Vai de cosplay de Olivier amanhã? Mano, não sei, mano. É que geralmente é no último episódio, né? Que... Que você vai de... Cosplay, né? Mas se amanhã for o último episódio do Olivier... Aí é meio bad. Aí é meio bad. Aí... Aí não... Não, não. Eu vou só no último ou no último? Eu vou só no último. Eu vou só no último. Então, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não sei o que vai acontecer amanhã. Não faço uma ideia, mano. Então, é. Falando que eu sou o próximo, né, mano? Maior bad, cara. Aí pra não ficar tão ruim aqui, eu trouxe uma bebidinha pra gente beber aqui. Deixar minha língua azul. Ah, tô calor. Então vou ligar o ar. É... Então, você acha que eu vou morrer primeiro? É isso? Dá a opinião de vocês aí. Você acha que eu morro primeiro? Não. Pô, eu não sei, mano. Eu não sei agora se, tipo assim, se o negócio é lá que eu era o próximo, eu era o próximo. Ou se todo mundo é o próximo. Mas não vai todo mundo morrer amanhã? Tanto faz a ordem. Vai todo mundo morrer amanhã, de qualquer forma, né? Vota que não. Vota que não, chat. Vota que não. Por favor, vota que não. O cérebro, você tá fazendo pressão em vocês? Acho que não. Acho que não. Eu acho que talvez seja real. Mas acho que dura mais uns... Não sei, mano. Eu não sei se amanhã é o último episódio. Se pá, não. Porque, né? E eu não tenho cosplay pronta ainda. Mas eu já dei uma... Uma... É... Eu vi com a Gi. E a Gi, eu acho que ela vai conseguir fazer uma peruca pra mim. Isso é bom. Isso é da hora. Então eu vou ter uma peruca. Igualzinho do Livier. E aí eu vou conseguir ir bonitinho já com, né? Com o colarzinho também. Com o colarzinho. Um negocinho e tal. Aqui, Gi. Ai, Gi. Ai, Gi, mano. Ai, Gi. Tá ligado, Gi? Montel vai de base? É. Se pá, mano. Vai de base, Montel. Levantar de base também. Ó, tu não morreu, na real, né? Será que a gente entendeu? E tá tudo bem. Isso é o ciclo da vida. As pessoas vivem e morrem. Tá ligado? É normal. Ai, Gi. Gi, mano. Gi. Quando o pessoal ia de cosplay, eles sabiam o que era o core último episódio. Como é que é? Quando o pessoal ia de cosplay, eles... Eles... Como é que é? E aí, se não morresse, o cérebro te avisa, não falaram nada pra mim. Não falaram nada pra mim. Se todo mundo chegar lá de cosplay, eu ficar lá normal, eu falo... Pô, mano. Ninguém me falou, cara. Ninguém me falou, mano. E o último episódio? Que Gi. A gigantesca tragédia que vai acontecer, mãe. Entendi. É isso. A Gi... A Gi do... Do... Do Hakim. Gisolinha. Tá ligado? Tá ligado? Gisolinha. Ela falou que ela manja muito de... De fazer as paradas. Aí eu falei, pô... Se der, ela falou, pô, dá. Aí... Games. Vai ter o games, então. E o segredo do Livi? Mano. Não vou falar. Minha mãe tá mandando mensagem. O que ela falou? Qual a boa de hoje? Aí eu vou falar pra ela. Amanhã eu vou morrer. Vou morrer amanhã. Vou não. Ela vai ficar assustada. Ela não sabe o que é isso. Vai meter o cabelo com a sangue? Não. Vou meter uma peruca. Porque meu cabelo não é igual ao do Livi. Eu quero um cabelo... Eu tenho que tentar fazer igualzinho, mano. O máximo possível. Vou ver até de pegar lente, mano. Mano. Não. Eu ainda tô pensando. Como que o cara vai matar tudo? Impossível. 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 Vai todo mundo morrer amanhã. Impossível. Impossível. Não. Não. Isso se ninguém fizer nada. Isso se ninguém fizer nada. Né? Mano. Impossível. Vai todo mundo morrer. Impossível. Vai explodir aí. Ele não vai explodir aí, mano. Mano. Ele não vai explodir só. É. Então. Amanhã. Eu abri live pra falar disso um pouquinho. Pra beber um pouquinho. E eu vou jogar uma mania daqui a pouco. Não sei o que vai acontecer amanhã, mano. Mas eu acho que eu vou morrer, cara. Se pá. Sei lá, mano. É. Então. Não sei o que vai acontecer amanhã. Coisa que eu quero fazer amanhã RPG. Eu quero... O que que tem que fazer, né? Mano. Eu só não sei o que vai acontecer. Porque tipo assim. O Vanderlei decidiu treinar a gente por muito tempo, mano. Eu não sei se tipo o que a gente tem vai ser o suficiente pra matar um bichão, tá ligado? Esse é o problema, mano. Tá ligado? Tipo. Eu vou... Pô. O Vanderlei falou se pá, mano. Mano. Tá bom. Eu só fui porque... Tá ligado? Tá dando ferrado, mano. Tu acha que um treino de três horas vai me fazer... Matar o bicho que explode o... O rosto das pessoas? Deve fazer assim, ó. Explode. Deve... Aí explode. Ele aponta assim e explode esse pá. Tá ligando? Liga pra ordem. Eu fui colocar o celular no ouvido, bateu no fone. Eu esqueci que tava de 7. Eu esqueci que tava de 7, mano. Amor, eu nem tô tão triste assim que eu vou morrer amanhã, pra ser sincero. Tô de boa. Sério. É, se eu morrer amanhã, é isso. Não tem o que fazer. É a vida. É a vida. A gente vai beber. É isso. É um bebê. Seguinte. Vamos falar do RPG amanhã. Chega de brincar. O que vai acontecer amanhã? Ó. Planos. Planos. Resolver. Resolver o piano. A gente não vai se medir a andar até a gente resolver o piano. O piano, não sei o que vai acontecer. Por quê? Porque o piano... Tipo assim. Alguma... Mano. Moveram muito ele, ele tá do meio do nada. Alguma coisa tá nele. Ou dentro dele, ou embaixo dele. O que a gente tem que fazer, ó. Não sei. Não sei. Mas e se tiver um negócio embaixo escondido? Uma passagem secreta. Bate a... Não sei. Não sei. O ele vai... Não, eu não vou morrer amanhã. Relaxa. Eu vou ficar vivo. Eu vou... Eu vou matar qualquer pessoa. Eu vou... Eu vou atrás. Eu vou atrás. Qual que é o nome do amigo imaginário da Morgan. Pode chamar ele. Isso que eu não sei, mano. Quero ver ainda qual que pode ser... Oh! Não, eu vou colocar essa música não. Capeta. Beto. Vamos chamar ele de Beto. Só pra, tipo... Eu não quero ficar falando do amigo imaginário da Morgan. Eu quero, tipo... Eu quero falar um... Um nome. Eu quero dar um nome pra ele. O Beto, pode ser? Beto. O Beto. Pode ser Beto, que é um negócio... Beto. É um negócio de... Normal nome de... De pessoa normal. Muito. Sei lá, que mora em BH, assim. Tá ligado? Né? Beto. Moro em BH. Estuda 19 anos. Faz ciência de computação. Tá ligado? Tem... Uma família... Normal. Um tio que já morreu. O primo meu racista. Tô inventando aqui, Beto. Pode ser. É o Beto. Tá, seguinte. Aí, o que que eu vou tentar fazer? É bom a gente pegar aquele quadro lá do piano, né? Pegando o quadro do piano... Aí a gente vai no piano... Não sei. Primeiro a gente tenta, tipo... Re... Refazer o que o piano tá mostrando. Que é, tipo... Sentar no piano lá... Tá ligado? Sentar no piano lá... E... E... Sei lá. Tocar alguma coisa. Imitar onde que ele tá, tá ligado? Sei lá. Aí isso não vai funcionar se pá. Aí depois, se pá... Tem que ver a caverna também. A caverna não tinha nada, mano. Isso que é complicado. A gente foi na caverna. Só tinha aquela estátua esquisita lá do Beto. E as pedras caindo, tá ligado? Não tinha mais nada, mano. E se perguntar... E se perguntar pra Amora? A gente foi perguntar pra Amora. Só que aquela... Corna. Não deixou a gente falar com a Amora. Lembra? Lembra disso? Aí a Amora chegou assim. Aí a Amora falou que não queria falar perto dela. Aí eu falei... Pô, moça. Deixa aí. Aí eu tirei... Sei lá. Um... Sei. Oito no dado. Não sei. Era um negócio muito baixo. Aí tipo... Ela fechou na minha cara. Fechou na minha cara a parada. Abre a tampa do piano. Então. A gente tava fazendo isso. Só que aí a gente... Ia quase quebrou o piano. Lembra? Então agora eu vou quebrar. Então nem aí. Vamos quebrar o piano. A gente vai destroçar aquele piano. Vamos acabar com aquele piano. Vamos acabar com o piano. É que eu vou fazer isso. É que eu vou fazer. Amora eu vou ser o último, né? Não, não. Não sei na real. Acho que não. Senão seria tipo... Ele avisaria. Eu sempre avisaria que seria o último episódio. Então amanhã não é o último episódio, mano. Tem mais. Tem mais... Sete, se não me engano. Zoeira. Zoeira. Não, tá aqui. Tá no final já. Tá no final. Você já decidiu a classe? Já. Vou dar uma dica, ó. Já dei a dica. Se alguém pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Isso. Amanhã vai ter que ter um shot antes da sessão. E um no intervalo. O intervalo é engraçado, mano. Pra vocês, não é bom o intervalo dos episódios? Pra gente, é tão rápido. A gente tem que sair, ir no banheiro, comer uma... Comer uma barrinha. Eu sempre com uma barrinha de paçoca que tem lá, que é muito bom. É muito rápido. É muito rápido? Nossa, pra mim é muito rápido. Eu fico com medo de não dar tempo, mano. Já teve um dia que eu voltei pra mesa e eu tava mastigando ainda. Com uma coxinha, alguma coisa assim. Qualquer coisa. Eu não lembro o que que era. E o Sérgio tava falando já. Muito boa noite. Eu tava comendo, tá ligado? Sem querer mostrar. Porque eu não queria que... No microfone também. Sabe? É muito rápido essa parada. Você sabe o que faz você passar em fome? Mano, não é nem isso. A parada é que, tipo assim, às vezes a gente fica tão ansioso... A gente fica tão ansioso... Que a gente já não consegue comer direito. Geralmente acontece isso. Geralmente no dia eu não como muito não. Porque eu fico ansioso e eu não consigo comer. Isso é com todo mundo. É difícil comer. Quando eu tá muito ansioso. Eu não passo fome, tá ligado? Mas eu como menos às vezes. Um pouquinho. Amanhã eu vou acordar e não vou comer nada. E vou... Jejum. Tchau, tchau.